Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebello, professora online especializada em bolos cobertos com barcoito. Quando a gente fala de creme de leite, a gente tem alguns cremes de leite aí disponíveis pra gente no mercado. O primeiro é o UHT, que é o creme de leite de caixinha, né? Que é aquele creme de leite que vem na caixinha. Ele é um creme de leite, gente, que ele é homogenizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi todinho misturado, né? Ele não tem o soro separado do creme de leite, por exemplo, igual o creme de leite de latinha. Quando a gente fala de creme de leite, esse é um creme de leite de caixinha, o UHT homogenizado, que tem um soro junto com o creme de leite, né? Ele faz essa junção, ele não se separa em nenhum momento. Esse creme de leite, ele vai de 17% a 30% de gordura. Então, quando a gente fala de creme de leite, gente, quanto mais gordura tem no creme de leite, melhor vai ser o preparo final que eu vou fazer com ele, tá? Então, sempre que eu for, eu gosto muito de trabalhar com creme de leite de caixinha, porque ele é muito prático, ele tem uma validade muito longa e ele não tem o soro, né? O que acaba me atrapalhando, fora que eu não gosto da lata, porque a lata também é mais complicada de abrir, ela pode amassar e estragar o creme de leite lá dentro e tal. Não gosto muito de trabalhar com creme de leite de lata. Então, quando a gente tá falando aí de um creme de leite mesmo, né, industrializado, alguma coisa, né, que tá lá na prateleira do mercado, eu prefiro usar esse creme de leite aqui. Que é o creme de leite de caixinha, que é mais fácil da gente utilizar. Esse creme de leite aqui, ó, é uma versão com 30% de gordura. É uma versão que, dizem as más línguas, que bate chantilly. Inclusive, a gente vai tentar bater chantilly com ele hoje, né? O que que acontece com o creme de leite? O que que faz o creme de leite virar chantilly? É quanto mais gordura ele tem, mais propenso a isso ele vai ser. Então, no mínimo, 30% de gordura ele precisa ter pra bater chantilly. Então, se isso daqui tem 30% de gordura, né, na teoria ele bate chantilly. É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, se você tem alguma receita, por exemplo, que vai creme de leite fresco, que você precisa bater num ponto FET, que se você não souber o que é ponto FET, a gente vai falar já já também. Você precisa bater num pontinho um pouco melhor, por exemplo, pra fazer uma mousse de chocolate. Vai creme de leite fresco batido, né, aquele creme bem aerado, bem fofinho. Então, você precisa dele pra fazer uma mousse, por exemplo. Você pode usar isso daqui, por exemplo, tá? O creme de leite de caixinha com 30%, porque ele substitui bem. É claro que o melhor é sempre o creme de leite fresco, tá? Ele tem um outro sabor, uma outra estrutura. Ele é 100% feito da gordura animal, né? Não tem nenhum processo químico dentro dele. Mas, isso daqui é um bom substituto. Melhor do que um chantilly de caixinha, tá? Um chantilly de caixinha, ele vai entrar outras composições, né? Ele vai ser uma gordura vegetal, não é mais uma gordura animal. E aí, a gente tá falando de um outro sabor, uma outra estrutura, né? É aquele tipo de gordura que também não derrete tão gostosa na boca. Então, a gente tá falando de uma outra gordura. Então, você pode substituir, por exemplo, por esse daqui. Que não tem problema nenhum, tá? Então, o creme de leite de caixinha, gente, é isso. Ele vai de 17% a 30% e ele é todo homogenizado. Uma outra característica do creme de leite de caixinha é que a gente pode aquecer o creme de leite de caixinha. O contrário, né? O creme de leite de lata, por exemplo, ele não pode ser aquecido porque ele não foi homogenizado. Então, ele pode talhar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí fora da confeitaria. Quantas vezes você já não pegou um creme de leite de caixinha, tacou o seu estrogonofe, o seu estrogonofe ficou todo talhado, assim, com aquela cara toda dividida. É porque a gente não pode ferver o creme de leite de lata. Porque por ele não ser homogenizado, ele corre risco de talhar. Se a gente eleva ele a altas temperaturas. E esse creme de leite fresco pasteurizado tem 35% de gordura. Então, a gordura é quase a mesma coisa. Mas, ó, a textura do de caixinha é essa aqui. Extremamente pastoso. Porque ele vai outros ingredientes aqui dentro dele. Já o creme de leite fresco pasteurizado... Deixa eu bater ele, mexer ele um pouquinho aqui. Esse creme de leite aqui não tá bom, não. O cheiro de azedo! Nossa, eu abri, falei, gente... Ah, você não chegou a derramar? Não vi. Não, é o gorfinho da Lolo na garrafa. Ah, então é cheirosinho, amor. Não é, amor, é azedo. Então não é o gorfinho da Lolo. O gorfinho da Lolo é cheirosinho. Ah, e é um pai apaixonado disso, né? Pelo amor de Deus. Agora, na minha camiseta, eu fico com a camiseta, às vezes nem ligo. É, gato. Eu tenho problema, você acha? Eu não gosto muito de cheirinho, não. Cheirinho meio, né? Ó, gente, então o creme de leite pasteurizado... Isso daqui é a primeira capa de gordura que vai sair dele, ó. E aí, querido? Tá mais duro hoje? Pode ser muito gelado, alguma coisa assim, ou não? Não, às vezes é marca mesmo. Mas, ó... Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. A gente tem diferenças de textura. Deixa eu pegar uma colher, né? Mais fácil, vou mostrar. Então, ó... Vou dar uma mexidinha aqui nele. Vou dar uma soltadinha na gordura. Ó, o creme de leite pasteurizado, ele tem uma textura mais líquida, tá? Ó. Amor, aí aproveita e já mata a dúvida da galera. Porque tem um pessoal perguntando, esse creme de leite fresco, ele é nata? Não, a gente vai falar sobre nata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é isso? Isso. Ó, e o creme de leite de caixinha, ele é mais firme, tá vendo? Muito mais denso, né? Muito mais denso, ele cai em blocos. Então, mesmo se você fizer a substituição por um 30% de gordura e um 35%, você sabe que você vai ter uma textura diferente. Né? E esse creme de leite aqui que eu tô usando, ele tá bem grosso. Mas tem algumas marcas que a textura do creme de leite fresco, ela é bem líquida, tipo, quase igual leite, né? Esse daqui, ele tá meio fora da curva, tá vendo? Mas mesmo assim, ele é muito mais líquido do que o creme de leite de caixinha, ó, que é bem mais firme. Então, sempre que a gente vai fazer essa troca, a gente precisa entender isso. E aí, se você trocar, por exemplo, por um 17% de gordura, aí vai ser mais diferente ainda. Porque quanto mais gordura tiver, melhor vai ser o resultado final da sua receita do seu caramelo, tá? Então, assim, pode trocar, a gente sempre pode trocar. Nunca vou fazer um caramelo, por exemplo, com o creme de leite de lata, por conta da questão de elevar a temperatura que eu falei pra vocês. Mas eu posso fazer pelo de caixinha, sim. Lembrando dessas questões, né? Então, quando a gente fala do creme de leite de nata... Amor, você consegue mais um potinho pra mim? Consigo. Pode ser esse maior ou não, não tem problema. Quando a gente fala do creme de leite de lata, a gente tem aí de 20% a 30% de gordura. E o creme de leite de nata é aquele creme de leite que não foi homogenizado, tá? Então, ele tem aqui a gordura do creme de leite e o soro. Os dois separados na lata. Claro que você pode mexer e juntar os dois. E é isso que faz ele talhar, por exemplo, quando a gente eleva ele aos temperaturas. Então, o bom é não juntar e desperdiciar e jogar fora ou não? Depende da receita que você vai fazer. Então, assim... Eu vou fazer um ganache. Posso juntar também os dois juntos, não tem problema. Você pode, né? Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar e homogenizar os dois. Mas eu prefiro usar sempre sem o soro. Humor. Oi. E aí, aproveitando esse gancho, tem... Bom, você sabe disso. Tem bastante lugares que não acham o creme de leite de caixinha. E aí você vê algum problema, você tem... Qual que é o remédio pra isso? Vocês usaram um abridor de lata? Tem aquele... Não, vai precisar abrir a lata, né? Aquele não abre? De vinho, não. Não, é que ele é meio multifunção, sabe? Achei. Você pode trocar pelo creme de leite de lata, tá? Calma, volta. Eu prefiro usar... Morro. O que você tá falando? É que a pergunta tava na minha cabeça. É. Você pode usar o creme de leite de lata substituindo o creme de leite de caixinha. Não tem problema nenhum. A gente sobe pra algumas receitas que não fica tão legal. Então, por exemplo, eu já fiz um caramelo salgado com creme de leite de lata. O que que acontece com o caramelo salgado? Ele fica com o aspecto talhado. Porque quando você leva esse creme de leite a altas temperaturas, ele tende a talhar, tá? Por conta do soro. Então, você pode tentar tirar todo o soro e ver se ele dá certinho, não tá ali e tudo mais. Mas essa questão dele não ser homogenizado, ele tem esse risco de talhar um pouco mais fácil. Então, é isso que atrapalha a gente na hora que eu for substituir realmente esse creme de leite de caixinha pelo de latinha. Então, o soro é o líquido que fica lá embaixo. E a gente pega esse daqui. Ele já tem uma carinha meio feinha, né? Ele parece mais amarelado. Ele é mais amarelado. Ah. Bem mais amarelado. O soro, ele vem vindo aqui bem embaixo. E aí, pra gente separar o soro do creme de leite, é só deixar a lata bem geladinha, né? Deixa na geladeira ou deixa no freezer. Faz um furinho embaixo e tira todo o soro do seu creme de leite. Ah, a melhor estratégia é essa. Sim, tem que estar gelado. Se você, por exemplo... Porque aqui, por exemplo, eu tô tirando, mas eu tô pegando um pouquinho de soro. E, por exemplo, a hora que você vai e compra no mercado e tal, ele vem tudo misturado. Meio que soro e não sei o quê. Aí você deixa... Não, esse daqui, por exemplo, tava na dispensa. Tá. Então, ó, o soro dele tá aqui embaixo. Tá vendo que é líquido? Ele ficou aqui embaixo. Só que ele dá uma misturadinha assim. Pra gente conseguir 100% de eficácia nisso daqui, de separar, é só deixar gelado. Bem gelado. Mas, tipo, se tiver muito junto, deixou na geladeira, ele separa. Ele separa. Legal. Porque ele não é homogenizado, né? Ele não passou pelo processo igual o creme de leite de caixinha de homogenização. Ele não juntou. Ele não fixou lá a gordura com o soro. Então, ele não é igual. Se você deixar parado, ele vai separar. Né? Extremamente normal. Então, é isso que acontece com o creme de leite de latinha, tá, gente? E ele tem mais essa carinha e ele é mais amarelado. E ele tem um sabor específico dele. Sim, ele é diferente. O sabor dele é diferente. Mas ele é muito gostoso. Então, assim, se você só tem ele, pode usar ele sem problema algum, tá? Eu só tiraria o soro para algumas preparações. Tem algum exemplo? O caramelo, por exemplo. Caramelo, por exemplo. Que é a temperatura muito mais alta. Tá. E aí, gente, depois do creme de leite de lata, a gente vem com o creme de leite pasteurizado. Que é o creme de leite que tem na geladeira. É o creme de leite que tem maior porcentagem de gordura. Que chega aí a 35% de gordura. E ele é, gente, o creme de leite é aquela separação, né, do leitinho da vaca. Então, o leite da vaca, ele é extremamente gorduroso. Quando o leite da vaca, ele fica parado, né? Você pode lá pegar, se você tiver morar perto de uma fazenda, alguma coisa, ou pegar uma vaca daquelas, né, que tem um leite bem gorduroso mesmo. Você pega esse leite, põe numa vasilha com a boca grande. Se você deixar esse leite parado aí 12 horas na sua geladeira, ele vai se separar. Vai subir a gordura e vai descer o leite, né? Vai ficar aquele leite um pouquinho mais magro. E aquela parte bem gorda do leite que vai subir. Aquilo é o creme de leite, né? É com aquilo que a gente faz manteiga, né? Então, isso daqui a gente consegue fazer manteiga, a gente consegue bater chantilly, a gente consegue outros preparos dentro da confeitaria, né? Então, não é só um creme de leite. Ele é um creme de leite que faz outro preparo. Ele faz manteiga, por exemplo, e nenhum desses de caixinha fazem manteiga, tá? Quem faz manteiga é só o creme de leite fresco. A nata também faz. Eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente. Então, ele é o creme de leite que vende lá na geladeira do supermercado, né? O creme de leite mais gordo. Então, a gente usa, por exemplo, um ganache feito com creme de leite fresco, o melhor ganache, o melhor resultado que você vai ter. Não que você não possa fazer ganache com nenhum desses outros, né? Inclusive, no meu curso, eu ensino a fazer com creme de leite de caixinha, que é de mais fácil acesso pra todo mundo que mora no Brasil. Mas o resultado final que a gente tem com creme de leite fresco, ele é muito diferente, né? Porque ele é mais líquido, ele é mais gorduroso. E é isso que importa pra gente saber quando a gente tá vendo o resultado final de uma receita. Por quê? Quando eu tô usando mesmo um 30%, por exemplo, esse daqui é 30%, o de latinha que eu tô usando é 30% e esse é 35%. A porcentagem de gordura deles são muito parecidas. Mas não é só isso que vai mandar no resultado final da receita, né? A cremosidade, a consistência que o creme de leite tem, a cor, por exemplo, do de latinha, o cheiro mais específico, né? O sabor mais específico, tudo isso vai trazer um resultado final pra minha receita. E isso é importantíssimo de você saber, que não é simplesmente você fazer uma simples troca, né? Não é simplesmente você pegar lá, e aí o ganache tá me pedindo um creme de leite de 20% gordura, e eu só tenho um creme de leite pasteurizado com 35% de gordura. Não é só eu trocar, né? Você vai ter um resultado final totalmente diferente. Porque a consistência dele é totalmente diferente. Tá. Bom, só pra esclarecer, a Mari pegou aqui a especificação, ó. O single cream, ele é de 18% a 23% de gordura. O double cream é de entre 35% e 36% de gordura. Tá. E o whipped cream, que tinham falado aqui, falou que é 50% de gordura. Tem o heavy cream também, que é muito usado nos Estados Unidos, de 36%, também dá pra fazer ganache. E todos eles são na geladeira? Todos eles são na geladeira. Tá. E tem o half and half, que é meio leite, meio creme de leite. Tá. É. Bom, mais pra poder esclarecer, são particularidades aí, né? Eu tenho certeza que o lugar que você mora, você já consegue ver a porcentagem de gordura que tem no creme de leite que você vai usar. Tirando a especificação, isso que importa, né? Tirando a especificação, é isso que vai importar mais pra você, né? A porcentagem de gordura que ele tem. E aí você consegue entender um pouco melhor o resultado final que você vai ter na sua receita. Então, por exemplo, esse que tem mais ou menos 50% de gordura, ele deve ser muito mais grosso. Né? Muito mais grosso. Então, você precisa conhecer o ingrediente que tem aí no lugar que você mora. Infelizmente, eu não conheço todos. O fresco, o creme de leite fresco que você colocou ali, você não anotou ali, né? Opa, não. O percentual. E 5% de gordura. E aí, gente, a gente vem com a nata. A nata também bate um chantilly, mas vai ser um chantilly muito mais grosso. E ela também faz manteiga. Só que ela é... Ela tem 48% a 50% de gordura. Então, ele é isso daqui, ó. Ela é bem grossa mesmo, ó. Bem grossa. Tá vendo? Deixa eu colocar um pouco aqui. Ela é bem, bem, bem gordurosa, ó. Então, se você ver, por exemplo. Ai, meu ganache me pede um creme de leite pasteurizado que tem 35% de gordura. Eu vou simplesmente trocar pela nata que tem 48% de gordura. Vai dar certo? Não vai. E aí, o que vai mandar também nesse resultado final é o chocolate que você vai usar. Isso a gente vai comentar já já sobre chocolate, né? Mas é um produto muito gorduroso. Ele faz manteiga, ele bate manteiga, ele faz chantilly, ele faz tudo isso. Só que ele é bem gorduroso. Então, tem que tomar cuidado com as trocas que você vai fazer quando você for usar nata. Por exemplo, fazer um brigadeiro. Eu não gosto de fazer nem receita de brigadeiro com creme de leite fresco, né? Eu acho que ele deixa uma textura meio estranha no brigadeiro. Então, não curto. Se for usar, eu tenho que cair, sei lá, pela metade o creme de leite que eu tô usando dentro da receita do meu brigadeiro, tá? Eu preciso... Porque a receita de recheio de brigadeiro, eu uso muito creme de leite. Então, assim, se eu vou usar 200 gramas do creme de leite de caixinha e eu só tenho fresco, eu vou cair pela metade, tá? Porque ele é muito mais gorduroso, ele é mais líquido. Ele vai dar um resultado final pra minha receita. diferente do que o outro. Então, assim, sempre que vocês verem o creme de leite, gente, vocês precisam entender que cada um tem a sua particularidade. E que você simplesmente não pode substituir um pelo outro e querer exatamente o mesmo resultado. Porque cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem uma porcentagem de gordura, cada um tem uma consistência. E isso é muito importante você saber que a consistência também vai mudar no resultado final da sua receita, principalmente quando a gente tá falando de ganache. Quando a gente fala de ganache, ganache ela é muito instável. Qualquer troca que você fizer na receita de chocolate ou de creme de leite, você tem um resultado final diferente. Então é importante você conhecer esses quatro tipos de creme de leite que a gente tem aqui no Brasil pra você conseguir fazer as suas trocas, né? Pra você entender que não é simplesmente trocar um pelo outro. Porque cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, eu comprei esse creme de leite de latinha, ele tá escrito extra cremoso e ele tem 30% de gordura. Mas o mais comum é o creme de leite de lata ter 20% de gordura. Não é o mais comum ele ter 30% de gordura. O creme de leite de caixinha, esse creme de leite de caixinha aqui, ele é um creme de leite que tá escrito o creme de leite gourmet, que ele tem 30% de gordura. O mais comum é a gente achar com 17% de gordura. Quando a gente acha com 20, é um creme de leite muito top das galáxias de caixinha. Esse daqui é uma linha muito premium. Então é difícil achar isso daqui. Esse creme de leite UHT com 30% de gordura. O mais comum é achar entre 17% e 20%. Então vocês entendem que é complicado você falar que vai dar o mesmo resultado um creme de leite de 17% de gordura e um de 35%. Não vai dar o mesmo resultado. Então é isso que a gente precisa entender quando a gente quer fazer alguma substituição. Aí, gente, quando a gente fala de creme de leite fresco... Peraí. Olha. Quando a gente fala de creme de leite fresco, esse creme de leite fresco, ele não serve apenas para ser misturado na receita. Se a gente bater o creme de leite fresco, eu acho que tem um aberto. Mas pode abrir esse, né? Tá mais fácil. O creme de leite fresco, quando a gente leva ele para a batedeira ou pega um fuê e bate ele na mão, a gente consegue dar alguns pontos para ele. É aquela questão da gordura que eu falei para vocês, né? Esse excesso de gordura, no mínimo 30% de gordura, permite que a gente faça um ponto de chantilly com ele. Antes de virar chantilly, eu quero explicar algumas questões para vocês. Deixa eu só pegar um... Humor. Oi. Tá rolando uma pergunta meio que incomum aqui, falando assim, se o creme de leite tiver muita gordura para baixar o percentual de gordura, se pode acrescentar leite, alguma coisa assim? Pode, por exemplo, a nata. Se você quer baixar um pouco da gordura, você pode ir lá, colocar um pouquinho de leite, dar uma misturadinha e fazer meio de olho. Só que é muito visual isso, né? Não é visual. Eu não sei uma receita exata para vocês, tá? Para falar, mas é super possível. Eu acredito que é uns 20%, se você fizer isso, acho que está ótimo. Então, gente, quando a gente bate o creme de leite fresco, ele tem alguns pontos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Vamos bater um pouquinho aqui a nossa batedeira, tá? Eu vou mostrar, eu estou sem meu bolso de vidro, mas eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. Primeiro o quê? Para eu conseguir dar esses pontos no meu creme de leite fresco, para eu conseguir bater ele, ele precisa estar extremamente gelado. Se não estiver gelado, ele não bate. É a junção da gordura com a temperatura mais alta, tá? Com a temperatura mais baixa, na verdade, né? Porque gelado é mais alta. Com a temperatura mais alta. Então, gente, ele só está extremamente gelado e tem bastante gordura para a gente conseguir fazer esse tipo de ponto com ele, ó. Espera aí, já vou mostrar, que já está chegando aqui. Então, ó, bati meu creme de leite fresco gelado, a primeira coisa que eu vou conseguir dele é o ponto fuetê. Lembra quando ele era líquido aqui? E é isso. É isso. É isso. Cara, essa marca de creme de leite aqui, ela realmente... Essa do creme de leite fresco? É, ó, como ficou grosso de caparado aqui. Ela é diferentosa. Isso é bom, é ruim, isso é... É bem gorduroso, isso é bom. Isso é bom, né? É. E aí, gente... Tá bem bonito ali. A primeira coisa que acontece com ele, ele fica bem aerado e tem esse ponto que a gente chama de creme fuetê. É um creme de leite fresco batido. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma mousse de chocolate, aí você vai lá na receita e olha lá, ponto de fuetê. Ponto fuetê, né? É esse ponto aqui que a gente tá querendo te dizer. Tá? Esse ponto aqui de creme de leite fresco batido. Se eu tivesse adicionado açúcar aqui dentro, esse ponto não seria mais o creme fuetê. Seria o creme chantilly. Né? Aí é o que a gente chama de chantilly. É o chantilly real oficial mesmo, né? É o chantilly que você curte. Eu amo. É o chantilly que você... Eu amo assim de colher. É que o pessoal fala, nossa, a Bruna não gosta de chantilly. Não gosta mesmo daquele chantilly do meu caro. É, do chantilly. Igual eu não gosto de margarina, gente. Não é... É isso. Minha questão é com o sabor mesmo. E aí, isso daqui, se eu acrescer de açúcar, ele vira chantilly. A versão... A receita clássica, né? De chantilly são 15 gramas de açúcar pra 500 ml de creme de leite fresco pastorizado. Mas é bem pouquinho e isso pode mudar de acordo com o seu gosto. Então você pode querer um chantilly mais docinho, por exemplo. Isso não é uma regra. Você pode colocar o tanto de açúcar que você, que seu paladar mandar. Então o primeiro ponto que eu tenho é esse daqui. É o creme que foi ter, se não tiver açúcar. E é o creme chantilly, se tiver açúcar. E aí, às vezes, a gente esquece o creme de leite fresco batendo. E o que acontece com ele? Ele talha. Ele se separa. E é isso que eu quero mostrar aqui o pontinho pra vocês. Gente, ó. Como ele começa a ficar grosso, tá vendo? Ele já tá bem mais poroso aqui nesse estágio. É aqui que começa o perigo. Então se você chegou até esse ponto. E aí você vai pegar esse creme de leite fresco batido aqui. E vai querer adicionar ele na sua moça, por exemplo. Quanto mais você estiver mexendo ele, mais ele vai talhando. Tá? Então tem que tomar um mega cuidado com ele. Então chegou aqui nesse ponto, já é um ponto de alerta vermelho. Pra ele começar a talhar e se separar. Mas aí nesse ponto você recomenda, tipo, se quiser o chantilly para? Para e use imediatamente. Adicionar ele na sua mente, só que se você for fazer algum outro preparo com ele. Como adicionar ele numa moça e você for mexer com ele muito tempo ainda. Quanto mais você mexe, mais o risco dele falhar. Tá? Então tem que tomar um mega cuidado. Tchau. 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 E aí chega esse momento, deu ruim. Né? Esse momento aqui é um momento que deu ruim. Aqui você não salva mais, tá? Ó. Tá vendo? Tá bem separado. Deixa eu mostrar na espátula. Talvez fique melhor de ver. Ó. Tá meio com um aspecto meio... Com um aspecto feio. Com um aspecto bem feio, meio arenoso. É porque ele está começando a se separar. Aqui, se você chegou nesse ponto e você queria um chantilly, você perdeu o seu chantilly. Já era, não tem mais como salvar isso daqui. Perdeu. Aí bate o desespero na confeiteira. Bate o desespero. Fala, puta, jogou tudo fora. Joguei tudo fora. Paguei R$16,00 em 500ml de creme de leite agora. Meu Deus. E aí? Agora você continua batendo que você vai ver a mágica que isso daqui acontece, gente. Isso daqui é a perfeição, né? Dos ingredientes aí que a gente utiliza dentro da confeitaria. Você vai achar que começa a espirrar a água por todos os lados. Peraí, gente. Vou pôr um pouquinho aqui no paninho. Que é isso, né? Começa a espirrar, né, amor? Parece, tipo, que você tá fazendo igual show de mágica, que o pessoal vai e cobre, assim. Aí na hora que tira... E aí, gente? É isso aqui que acontece. Tipo... É isso que acontece. Virou outra coisa. Separou completamente a gordura do líquido, né? Então, ó. Aqui tem água. Eu vou jogar aqui pra vocês verem na minha peneira, tá? Então, ó. Presta atenção aqui, ó. Sente o drama do que aconteceu. Ó. O líquido. Totalmente líquido. Parece um leite. E o que ficou lá no fundo é a gordura. Né? E o que ficou aqui é a manteiga. É das manteigas mais gostosas que você vai fazer na sua vida. Porque manteiga caseira feita com creme de leite pasteurizado, assim, na hora, é muito maravilhosa, tá? Ela é muito, muito, muito gostosa mesmo. Vou colocar a minha manteiguinha aqui. Então, talhou seu creme de leite fresco e tal. Fazendo um chantilly. Talhou. Continua batendo e faça sua manteiguinha. Não jogue no lixo. Porque essa manteiga é maravilhosa. Bruna, mas tava com açúcar, né? Não tem problema. A gente usa manteiga, né? Preparações com açúcar dentro da confeitaria. Então, não tem problema nenhum. Se a intenção era o chantilly, né? Tava com açúcar. Se a intenção é o chantilly. Mas aqui, ó, tem que usar, né? Um paninho que você consiga apertar. Então, aqueles paninhos de fraldinho e tudo mais. Esse é um pano descartável. Você só não pode usar aqueles panos coloridos. Porque aqueles panos coloridos, eles têm uma substância química. Então, não pode usar aquilo. E aí, você vai deixar aqui escorrendo um tempinho. Vai deixar na geladeira. E você vai ter uma manteiga muito maravilhosa, ó. Amor, duas perguntas. Tá vendo? Manteiguinha. Quer a manteiga salgada? Antes dela virar manteiga lá na batedeira, você põe um pouquinho de sal, né? E aí, o sal se vira. Tá vendo? Toda a gordura ficou aqui. E esse líquido que sobra aqui é o buttermilk ou leitelho, né? Ele é aquela parte bem ácida, né? Que se separa do creme de leite fresco. E que fica maravilhoso pra fazer bolo. Então, você pode usar ele, né? Ah, não vou usar na hora. Congela ele. Porque ele vence muito fácil. Porque ele é realmente muito perecível. Então, congela e usa depois pra fazer massa de bolo. Que fica, ó. Maravilhoso. Amor, duas perguntas. Sim. Vou esperar você voltar aqui. Porque senão o pessoal não te enxerga. Tá bom. Manda. Primeira pergunta. Minha intenção é fazer chantilly. Aí, por segurança, eu não quero colocar o açúcar no início. Que vai que eu perco o ponto do chantilly. Posso fazer isso? Só colocar... Tipo, na hora que estiver quase que chegando o chantilly, aí eu acrescento açúcar. Assim ou não? Sim e não. O açúcar, ele também manda muito na estrutura do que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você vai colocar um pouco mais de açúcar, né? Ah, eu gosto de um chantilly bem docinho. Eu vou colocar 100 gramas de açúcar. Aí tá quase chegando o ponto. Você vai lá, taca 100 gramas de açúcar dentro do creme de leite fresco. Ele vai ficar grosso na hora, né? E aí pode ser que se você estiver usando, por exemplo, um açúcar refinado, não dê tempo dele dissolver no creme de leite fresco. Aí você vai precisar usar um açúcar de confeiteiro, que já é bem fininho, porque ele precisa se dissolver. A gente coloca já no início, pra gente não correr esse risco do açúcar ficar aquele creque-creque, sabe? Então tem que colocar no início pra ele ir batendo e ele também muda a estrutura das coisas. Então a partir do momento que você coloca o açúcar, ele já vai dar uma estrutura um pouco mais grossa pro seu creme. Então é pouco interessante você fazer isso no final. Gente, é assim, quando a gente tá trabalhando com creme de leite fresco, vai botar ele na batedeira e vai ficar olhando a batedeira, é coisa muito rápida. Vai ficar com o zoião ali. Não, é muito rápido, né? Ele se transforma muito rápido. Então não tem por que você querer fazer mil outras coisas, porque você vai ter um resultado muito rápido daquilo, né? E aí quando você quer fazer esse tipo de preparo, por exemplo, com uma nata, a nata também faz manteiga, né? Ela também bate chantilly, mas ela vai ser um chantilly um pouquinho mais grosso. Tá. Lembra que eu tinha duas perguntas. Ah, você só respondeu uma? Você só respondeu uma. Volta aqui. Tô voltando. Volta aqui. Fala de... Ah, cheia. Sim, mande. Deixa eu fazer a minha pergunta. Ficar bem quietinha. Isso. Presta atenção na minha pergunta. Ó, beleza. Fui lá, fiz a manteiga. Era a minha intenção. Manteiga sem sal, tal, bonitona, igual você mostrou ali. Essa manteiga. Pergunta que não quer calar. Eu posso usar pra fazer buttercream? Você deve usar. Vai ficar maravilhoso o seu buttercream com ela. Ela não é uma manteiga de durabilidade e validade tão alta quanto a manteiga que a gente compra no mercado, né? É interessante, por exemplo, vocês viram, eu peneirei, eu apertei. Se você quiser lavar essa gordura antes de espremer, também é legal, porque quanto mais você tira esse resquício do leitelho, da manteiga, né? Quando sobra somente, só a gordura mesmo, você consegue elevar um pouco mais a validade dessa manteiga. Então, a manteiga é de mais ou menos uma validade de 10 dias. Então, fez a manteiga, bate o seu buttercream, faz a sua massa manteigada, ela fica perfeita, fica muito gostosa, porque ela é uma manteiga feita ali na hora, com aquele gostinho de creme de leite, sabe? Ela é realmente muito especial, esse tipo de manteiga. Só que tem um grande problema. É uma manteiga mais cara, né? Porque o creme de leite fresco, ele é mais caro. A não ser que aí na região que você more, né, como o pessoal que mora nos Estados Unidos e tudo mais, às vezes chegue mais barato o creme de leite fresco. Às vezes você aqui no Brasil tem algum mercado, por exemplo, que às vezes creme de leite fresco, em alguma região, o creme de leite fresco não sai tanto. O mercado vai lá e faz uma promoção muito, muito baratex do creme de leite fresco pra desovar, porque vai vencer, né? Então, é muito legal você fazer isso, né? Fazer a manteiga mais... E a gente já viu vários casos, assim, de alunos falando, né? Vários casos. O que que acontece é que com meio litro de creme de leite fresco, você tira um tablete de 200 gramas de manteiga. Então, você não tem tanta manteiga assim. Então, se você pagou 15 reais em meio litro de creme de leite fresco, é como se você estivesse pagando 15 reais em 200 gramas de manteiga, sendo que a gente pagaria normalmente aí 7 reais, né? Entre 6 a 8 reais aqui em São Paulo. Não sei a realidade aí de outros lugares, né? Vocês sabem os preços que vocês pagam por aí. Mas aqui, pra mim, em São Paulo, não vale muito a pena. Mas tem uma seguidora que sempre me mandava que aqui perto da gente, né? Uns 25 minutos, mais ou menos, tem uma outra cidade que chama Osasco. E ela falou, Brula, aqui tem um mercado, toda hora tem promoção de creme de leite fresco e eles vendem, assim, mais ou menos 4 ou 5 reais na promoção. Meio litro de creme de leite fresco. Pô, aí vale a pena pra caramba. Porque você vai ter a melhor manteiga que existe, porque é uma manteiga muito especial. É muito gostosa, muito saborosa. E você ainda vai tirar o leitelho, né? Que é pra você fazer massa de bolos espetaculares, assim. Então, vale a pena. A gente só tem que balancear aí essa questão de valor, né? Do preço, realmente, do creme de leite fresco, porque ele é mais elevado. Por exemplo, no Sul tem muita nata, né? Eu não sei qual que é o preço da nata no Sul. Mas, às vezes, fazer a manteiga com a nata vale super a pena, né? Então, vocês têm que avaliar aí, realmente, o preço que as coisas chegam pra vocês. Vamos lá, então. Deixa eu só anotar aqui, né? Que é a nata. Esqueci de anotar. Vou tirar esse... Depois eu volto, só pra pessoa enxergar que você tá escrevendo. Ai, gente, então vamos lá. Quando a gente fala de chocolate, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem muita coisa pra falar de chocolate. Eu nem sou uma professora especialista em chocolate, tá? Eu vou falar pra vocês o básico que vocês precisam entender sobre chocolate. Pra vocês saberem na hora de vocês escolherem um chocolate. Então, quando a gente vai lá no mercado comprar o chocolate, né? Vamos falar de um mercado normal, basicão. Eu vou lá no mercado, ele tem aquelas barrinhas de chocolate. Eles têm até aquela barra de um quilo, dois quilos da Nestlé, da Garoto, né? Que são os chocolates mais comuns no mercado, chocolates nacionais. O que que são aqueles chocolates? Aqueles chocolates são os chocolates de verdade, né? Só que eles têm a porcentagem de cacau um pouquinho mais baixa. Quando a gente fala de chocolate, a gente fala de porcentagem de cacau. E cada um deles vai ter uma porcentagem diferente, né? Então, a porcentagem de cacau, ela vai ser dividida entre massa de cacau e manteiga de cacau. Precisa ter esse ingrediente pra ser considerado chocolate, mesmo que ele tenha o mínimo possível, né? Então, tem chocolates ao leite aí que tem entre 10 a 15% de cacau, que não são tão legais, né? Mas tem, né? Que são os mais basicões, os nacionais, os mais simples. Mas ele tem a massa de cacau. Então, ele pode ser considerado chocolate, tá? Então, isso é muito importante. Quando você for lá no mercado e você pegar uma barra de chocolate, você vai ler. Tem massa de cacau? Tem manteiga de cacau? Né? Ele precisa ter isso pra ser considerado chocolate. Então, ó, vamos ver que esse cical aqui, ele é um chocolate nacional. Aí eu vou vir aqui nos ingredientes dele. O primeiro ingrediente dele é açúcar, o segundo ingrediente é leite em pôr integral, o terceiro é pasta de cacau e o quarto é manteiga de cacau, tá? Então, isso daqui é um chocolate. É claro que não é um chocolate, nossa, o chocolate nobre, né? Que a gente fala quando a gente chama de chocolate nobre. Mas isso é um chocolate. Aí eu vou no mercado e eu vejo isso daqui. Cobertura fracionada. Isso é chocolate? Isso não é chocolate, tá? Ele é uma cobertura sabor chocolate. Então, isso daqui, ó, quando você vir aqui nos ingredientes, o ingrediente dele é açúcar, gordura vegetal modificada. Nossa, esse aqui é menor, hein? Esse tem um pouquinho de massa de cacau. Essa cobertura, ela não é das piores, por isso que a gente usa ela. Mas esse daqui não é. É, essa é muito decente. Gente do céu. Essa daqui não tem. Açúcar, gordura vegetal, leite em pó, emulsificante, lecetina de sódio e aeromatizante. É que essa marca aqui, gente, a Cical, ela é do mesmo grupo do Barrí Calebo que faz o Calebo belga. É, nosso amigo, amigo belga ensinou a gente a falar Calebo, né? Eu nunca vou falar Calebo desse jeito. A gente tem um amigo na Bélgica, a gente conversando com ele, a gente falava, não, o chocolate Calebo. Aí ele ficava olhando assim, né, amor? Quê? 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 Do que você tá falando? Eu cheguei na Bélgica perguntando, onde é a Calebo? Eu queria ir na Calebo. Ninguém? Ele ficou, ninguém sabia me falar onde era. Aí quando a gente falou Calebo, mudou tudo. Calebo. E aí, gente, esse tipo de chocolate, né, esse tipo de gordura fracionada, de cobertura fracionada, ele foi feito pra ser de fácil derretimento e que ele seque, né, que ele faça aquela casquinha brilhante com mais facilidade. Então é um chocolate mais difícil, por exemplo, de derreter quando depois de pronto. Então eu posso fazer, sei lá, uma escultura de chocolate pra colocar em cima do meu bolo com isso daqui, deixá-la no meu bolo que não vai derreter tão fácil, né, embaixo do sol como um chocolate de verdade. Um chocolate de verdade, ele tem mais gordura e essa gordura que tem nele é gordura de manteiga de cacau que derrete muito fácil, né? Por isso que a gente chama ele de chocolate de verdade. Essa gordura que vai aqui, ela não tem esse derretimento muito fácil, né? Então você consegue derreter no micro-ondas, fazer um trabalho rapidinho com ele e deixar cinco minutos em cima da sua bancada que pronto, tá duro, né? Ele é muito mais fácil de trabalhar pra esse tipo de questão. E aí, a única coisa ruim dele é que ele é ruim de comer. Ele é ruim, o gosto dele é ruim, né? Então não é legal você, por exemplo, usar esse tipo de chocolate pra fazer um ganache, pra fazer um brigadeiro, pra fazer uma massa de bolo, porque o sabor dele não é interessante, né? O sabor dele é realmente ruim. Ele é legal, por exemplo, aqui, eu faço muito decoração de chocolate com ele. Então é um chocolate legal pra fazer algumas decorações, principalmente em cima de bolo. Porque eu posso entregar esse bolo e esse chocolate não vai derreter, é um chocolate que ele vai ficar em pé mais facilmente, tá? Então, sempre que vocês identificarem no mercado, essa marca aqui pra mim é das melhores que tem, tá? De cical. Então, eu sempre compro cobertura fracionada, chocolate nacional e chocolate belga da mesma empresa, dessa daqui, porque eu gosto muito. Então até o chocolate, até a cobertura fracionada, que é um negócio, né, mais ou menos, ele é um pouco melhor do que os outros. E aí, a gente tem o chocolate nacional e o chocolate belga. O chocolate belga, esse daqui é um chocolate nobre. Não necessariamente precisa ser um chocolate belga. Tem muito chocolate nacional que tem uma linha mais nobre. Como que a gente vai diferenciar se é um chocolate nobre ou não? Aqui não tem gordura vegetal. E aqui ele vai te informar qual é a porcentagem de cacau que tem dentro desse chocolate. Só da gente saber disso, já é um chocolate nobre, tá? Você já consegue identificar aí uma grande diferença. Esse chocolate aqui, ó, é um chocolate muito bom, né? É um chocolate bem gostoso, mas ele tem, ele não é um chocolate nobre, ó. Então ele tem açúcar, ele tem leite em pó, ele tem pasta de cacau, tem manteiga de cacau, mas ele tem gordura vegetal, ele tem emulsificante, tem lecetina de sódio, tem um monte de, mais um monte de ingredientes esquisitos. Esse daqui, ó, ele tem pasta de cacau, já é o primeiro ingrediente, porque ele é um chocolate amargo, ele tem 70% cacau. Ele tem açúcar, cacau em pó, emulsificante, aroma natural de baunilha, e aí ele é um chocolate, entendeu? Ele não tem gordura vegetal aqui dentro. E ele me informa a porcentagem de cacau que tem aqui. Então sempre que tá informando, né, essa porcentagem, a gente já consegue entender que ele é um chocolate um pouco melhor. E aí eu olho lá os ingredientes e não tem também gordura vegetal. Se não tem gordura vegetal, já também é um chocolate mais nobre, tá? Porque é um chocolate feito realmente com manteiga de cacau. E aí, gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma receita, eu falo muito de ganache, porque o ganache, ele muda muito a estrutura dele de acordo com a porcentagem do chocolate. A gente tá falando aqui de um chocolate 70% de cacau. Quanto mais cacau tem no chocolate, menos açúcar, menos leite ele vai ter, e mais firme, mais rígido ele vai ser. E aí, por exemplo, você tá fazendo lá, seguindo uma receita de ganache amargo com chocolate 70% cacau. E você vira e fala assim, eu vou transformar essa receita num ganache ao leite, por exemplo. E aí você simplesmente tira o chocolate 70% cacau e troca por um chocolate 28% cacau ao leite. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de chocolate? O chocolate ao leite, ele tem muito mais leite, tem muito mais açúcar. Ele é um chocolate muito mais macio. Quando você morde um chocolate ao leite, a diferença é gigantesca pra um chocolate de 70%. Você sente isso na sua boca, né? Um chocolate de 70%, ele faz um crack de tão duro que ele é, né? De tão rígido que ele é. Já o chocolate ao leite, ele é um chocolate mais macio. Ele tem mais leite, ele tem mais açúcar. Ele tem mais de outros ingredientes. O primeiro ingrediente do chocolate ao leite não é a massa de cacau, né? Provavelmente é o açúcar, né? Então ele tem um outro resultado final. E se você simplesmente trocar isso na sua receita de ganache, você vai ter um ganache mais mole. Porque você tá colocando um ganache mais mole. Quando a gente fala de chocolate em branco, então, a diferença é mais gritante ainda. Porque o chocolate branco, ele nem pasta de cacau vai, né? Nem massa de cacau ele vai. Ele é só feito com manteiga de cacau. Ele é considerado chocolate porque ele é feito com a manteiga de cacau. Mas ele não vai à massa do cacau, né? Que deixa o chocolate mais escuro. Então o chocolate branco, ele é só açúcar, gordura e leite, né? Ele é um chocolate totalmente amolecido. Muito mais gorduroso. Então você nunca pode pegar uma receita de ganache com chocolate ao leite e querer transformá-lo em branco e querer que ele dê certo. Ele vai ficar mole. Então por isso que cada tipo de chocolate tem a sua nomenclatura e ele vai dar o resultado final na sua receita. E é isso que é legal você saber. Bruna, eu não trabalho com chocolate nobre. Eu trabalho aí com o chocolate nacional, da Cital, da marca que você quiser. E ele não me informa a porcentagem de cacau. E é aí que entram nossos testes na cozinha. Vai mudar muito entre um chocolate e outro. Porque a marca do chocolate, mesmo sendo um chocolate nacional, não sendo um chocolate nobre e não me informando, várias marcas têm porcentagens de cacau diferentes entre elas. Então cada marca vai te dar um resultado diferente. Chocolate, gente, é um assunto bem... Precisa ter uma baita paciência para ouvir, entender e realmente colocar na cabeça as diferenças. Mas vocês precisam entender as mínimas diferenças de cada um deles. Para você entender que o resultado final da sua receita sempre pode ser diferente com o chocolate de marca, diferente, de porcentagem de cacau diferente, de tipo, um branco, um ao leite, um amargo diferente. Então a gente precisa entender isso. E entender que cobertura fracionada não é chocolate. Gente, obrigada por mais um dia. A gente se vê amanhã. Valeu, pessoal.